Prática, sexto dia, e hoje a gente vai falar de conexão espiritual. Por que, Mari? O que tem a velha do conhecimento com conexão espiritual? Um dia lindo, né? Não tá nem aquele calorzão, nem aquele friozão, tá tudo no equilíbrio. Bom, a vida precisa fluir no equilíbrio, né gente? Tudo que é demais faz mal. Tudo que é de menos também. Equilíbrio é fundamental. Conexão espiritual. Aí eu trouxe um livro pra indicar, um livro que eu adoro, aliás, eu adoro essa galera dessa, deixa eu ver se a editora é essa mesmo, da editora, porque eles têm um trabalho incrível, comecei a minha jornada espiritual muito baseada nos conhecimentos que eles passam, e sou super suspeita pra falar deles, acho que as pessoas que buscam a espiritualidade já devem com certeza ter ouvido falar deles, que é a galera do Luz da Serra. O Bruno Gimenez escreveu esse livro aqui, ó, Ativações Espirituais, não só ele, mas como muitas ou outros livros, né? Muitas outras obras maravilhosas. E... É importante a gente conhecer, ter o nosso autoconhecimento espiritual, né? Se conhecer, é conhecer a sua espiritualidade, a sua origem, a sua essência. Se conhecer faz parte dessa... É... Dessa caixinha que a gente vai descobrindo, que fala muito ao nosso respeito, mas que muitas pessoas ficam ali engessadas, né? Ficam engessadas naquele padrãozinho religioso. Espiritualidade nada tem a ver com religião, tá? É... Religião serve pra fazer a conexão, né? Vem aí do latim religare. Então, você liga, né? Você liga o que você tem aqui com o que está lá em cima. Ela é um canal, é o caminho. Espiritualidade é dentro, né? Não é uma ligação externa, né? Não é só aquele... Aquela conexão, aquela ligação mental, racional de estudar algo e buscar lá no alto essas informações. A espiritualidade é interno. É buscar dentro a sua essência. É buscar dentro quem você é. É buscar dentro de você. É... Seu crescimento. Seu crescimento espiritual, né? Fortalecimento espiritual. Isso vai te dar... É... Segurança. Isso vai te trazer confiança. Pra lidar com você e seus sentimentos. Lidar com você, suas decisões, seus pensamentos. Lidar com você, com seus aspectos físicos. A maneira como você se olha, a maneira como você se enxerga. Isso é muito importante, isso é vital, né? E a conexão espiritual, que é o tema do desafio de hoje, ela leva a essa ligação interna, né? O teu interno pro externo. O teu mundo interior pro teu mundo exterior, que é aqui fora. Que é onde você tá aí sujeito à família, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho, aos seus amigos. A todas essas áreas que envolvem outras pessoas. A gente tem muito... Pelo menos eu, né? Eu tenho uma percepção assim, ah, não fui muito com a energia daquela pessoa. Ah, aquela pessoa não me passa uma energia boa. Então, ah, nossa, aquela pessoa tem uma energia boa, tem uma coisa boa. Tem pessoas até que falam, né? Tem uma aura bonita, uma aura linda. Isso é uma inteligência espiritual, é a percepção do sentido nosso extrafísico, né? No nosso corpo sensorial, para com aqueles outras pessoas ao nosso redor, né? E a espiritualidade, quando a gente busca esse crescimento espiritual, a gente busca essa vivência espiritual, ela nos dá uma percepção de como o outro, embora nas suas limitações, embora nos seus defeitos, também é muito reflexo nosso. E a espiritualidade, quando se trabalha, traz esse respeito, essa empatia de olhar o outro e perceber que ele tá no caminho dele, no desenvolvimento dele, no momento dele. Talvez você já passou por aquele momento e esteja num outro momento e aí você tem o que? O olhar de respeito e de empatia. Então, a conexão espiritual, a sua ligação com a sua essência espiritual, te traz esse entendimento, essa percepção de vida que é muito voltada para o autoconhecimento pessoal, né? Bom dia, Dix, Alex, Silvo, Citi, Sti, Sti Rodrigues. Sejam bem-vindos aqui à live, hoje eu estou falando sobre conexão espiritual no desafio autoconhecimento na prática. Então, se a gente tem a oportunidade de estarmos dentro de um núcleo religioso, como eu já estive em vários, eu tenho respeito por todos, todos mesmos, gente. Onde você imaginar, tirando as religiões do Oriente Médio, eu já caminhei, né? Ainda não li o Torá, não. Mas vai estar na fila, guardando. Então, assim, voltando. A religião é um meio que você vai utilizar para conhecer a sua espiritualidade. Porém, para conhecer a sua espiritualidade, é você com você mesmo. É você se analisar, né? Lá no passado remoto da nossa história, quanto seres humanos, as pessoas eram queimadas, vivas, tipo as bruxas, né? Foram muito queimadas vivas. Outras pessoas foram decapitadas, outras pessoas foram enforcadas. Por quê? Porque naquela época não se aceitava que as pessoas tivessem esse conhecimento, essa conexão espiritual mais acentuada, né? Enquanto uns não entendiam por que aquela pessoa falava com os espíritos, ou via espíritos, ou tinha uma sensibilidade aguçada, ou tinha uma intuição mais aprimorada, era uma pessoa que tinha que ir para a forca, não era de Deus. Olha só, né? O quanto que a gente evoluiu de lá para cá. Mas hoje, ainda assim, tem religiões que recriminam isso. Que não, você não pode ter essa conexão espiritual. Isso aí são demônios, isso aí são, né? Enfim. E aí o quê? Limita, bloqueia o desenvolvimento e o conhecimento espiritual da pessoa. Por isso que quando a gente está dentro de um núcleo religioso, nós temos que estar com a nossa percepção aqui, que eu chamo aqui do nosso terceiro olho, que eu tenho ele desenhado de aqui, vai bonitinho meu terceiro olho aqui. A gente está com o nosso terceiro olho aqui, aberto, para questionar aquilo que você não está com, não entende, tá? Nós somos obrigados a entrar numa religião e aceitar tudo. Por exemplo, quando eu era do catolicismo greco-romano, porque eu fui do greco-romano, estudei a fundo, e fui também da renovação carismática, que começou com aqueles movimentos do padre Marcelo Rossi, Canção Nova, e Shalom, e outras coisas. Então, eu participei desses dois movimentos, né? Do catolicismo. Primeiro, eu achava muito, assim, reto, né? Muito, pá, linear, assim. As minhas perguntas, as minhas dúvidas não eram sanadas, era aquilo, não tinham pessoas aptas para me explicar inteligentemente as percepções que eu queria respostas. Por exemplo, ressurreição e reencarnação era uma que martelava na minha cabeça, na época ninguém sabia me explicar. Fui para a renovação carismática e tive a experiência do avivamento do Espírito Santo, né? Que eu acho lindo. Eu gosto muito de louvores, eu me conecto muito com as músicas góspel, as músicas católicas, porque é o momento que eu canto para Deus. Então, eu tenho esses momentos hoje também na minha vida. Isso me conecta espiritualmente de alguma maneira. Mas o conhecimento em si de uma e da outra é limitado. Não é atualizado, não está no nosso tempo atual, né? E aí uma coisa que recentemente, acho que tem dois anos, né? Ou três anos que o Papa Francisco assumiu como Papa, que aí ele veio fazendo aquelas renovações necessárias dentro da doutrinação, que já me fez olhar com outro olhar para o catolicismo, entendeu? Então, na época, por exemplo, eu queria batizar meu filho e o pai não estava presente, não podia, a gente tinha que ser os dois. Olha só a loucura, né? Então, meu filho não podia ser batizado. Foi uma luta para batizar uma criança na igreja. E aí, enfim, aceitaram e tudo mais. Mas, sabe, coisas que as religiões precisam ir se atualizando. Então, respeitando, é claro, as escrituras e entendendo que tudo aquilo que os apóstolos, os 40 escritores da Bíblia fizeram foi num tempo e estamos em outro tempo. Então, a linguagem precisa ser atualizada. Por isso que é importante que as pessoas hoje busquem a sua espiritualidade baseada no conhecimento atual. Baseada em quem você é hoje, como a sociedade está hoje, para você fazer o quê? A sua conexão espiritual. É isso que importa. Naquele tempo em que a Sagrada Escritura foi escrita, imagina, poucas pessoas tinham contato com anjos, né? Poucas pessoas viviam o que o Messias, o que o Maestro Jesus vinha trazer, né? Tanto em sentimento, porque ele vem ensinar muito, trabalhar o perdão, trabalhar o amor, trabalhar essas coisas. Sutil, tanto em sentimento, quanto em conhecimento, de você ir meditar 40, 40 noites, vou fazer jejum, vou meditar, vou... Onde que as pessoas faziam aquilo, né? Era aquela coisa ainda do, da caixa, né? Do enquadramento, de é isso e ponto. Sem questionamentos. Eu aceito e tá tudo certo. Então, isso atrofia o desenvolvimento espiritual. Isso faz você permanecer enraizado. Isso faz você fechar os seus campos de conexão. Faz você não ouvir a sua intuição. Faz você não ter uma conexão maior e mais ampla com o divino, com as tuas crenças, né? Na fé superior. E por isso que as pessoas precisam começar a diferenciar a religião, ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa espiritualista. Tem caminhos diversos. Ah, eu vou buscar alimentar a minha fé na religião. É válido. Eu vou também, semanalmente, às vezes quinzenalmente. Eu vou nos meus lugares onde eu busco a minha energia, né? Onde eu busco a minha luz, né? Renovar a minha energia, renovar a minha luz. Devocionar meu mestre, né? Reverenciar meu mestre, meus deuses. Eu busco alimentar as minhas crenças. Mas eu estou aberta espiritualmente para fortalecer a minha conexão espiritual. Estou aberta espiritualmente para tudo aquilo que o mestre, o criador de tudo que há e de tudo que é, me designar ser feito. Então, eu estou muito sempre atenta a todas as mensagens que chegam até a mim, seja por qual intermédio for. É para um evangélico? É para um ateu? É para um católico? É para um bandista? É para um candomblessista? É para um espírita? Eu estou aberta. Nós todos somos um, porém todos somos únicos, né? E nessa unicidade individual, nessa coisa de cada um ser quem é, a gente tem que respeitar o outro. E respeitar principalmente a religião e conhecimento do outro, sabe? Eu já fiquei vendo debate de pessoas evangélicas assim na minha frente e eu fiquei calada. Porque se eu fosse entrar, né? Eu ia me chamar de sei lá do quê. Porque eu tenho muito conhecimento, muito conteúdo espiritualista. Eu tenho muitas escolas religiosas para me ater somente a um único entendimento. E essa minha busca me abriu portas para o meu autoconhecimento, né? Para me conhecer pessoalmente, para desenvolver habilidades em mim que hoje fazem uma total diferença no que eu faço profissionalmente, no meu dia a dia, nas minhas relações. Então, a conexão espiritual, ela é imprescindível, imprescindível para você se manter aberto para o teu crescimento pessoal. Ainda mais agora, esse ano, acho que desde 2012 a gente está recebendo muitas ondas energéticas, muitas transformações, muitos crescimentos. Muitos saltos quânticos, mentais, emocionais, muita cura, renovação. Muito mais agora do que antes desse período. E tem se acentuado mais nos últimos três anos. Essas renovações de energia, essas limpezas que Gaia está tendo. Que a Gaia eu chamo de planeta Terra, para mim eu chamo de Gaia. Essa limpeza que a Mãe Terra está tendo, das energias mais densas e elevando para uma energia mais sutil. E isso afeta a gente diretamente. O eclipse de ontem, as pessoas acham que não, mas tanto o sol quanto o mar, ele influencia diretamente na nossa vida, na nossa existência. O que seríamos de nós, de todos nós seres vivos, não só nós humanos, mas árvores, animais, micro seres, se a gente não tivesse a energia solar nos alimentando. E assim como a lua também, regendo as nossas marés, os nossos ventos. Enfim, é importante e a gente tem que estar antenado, porque somos seres dessa natureza humana, desse mundo chamado Terra, chamado Gaia. Então, a gente funciona numa conexão direta com o planeta Terra. Se a gente não estiver aberto para esses movimentos que a Terra está fazendo, de eclipses, de limpezas, até de as pessoas, não chamam de incidente, né? Mas são os movimentos que a Terra precisa fazer, elevação do mar, aí você vai ver maremoto, terremoto, ventania, frio extremo, calor extremo. É uma maneira que a Terra encontra de se renovar, é uma maneira que a Terra encontra de se fazer a sua limpeza, já que a gente não está cuidando, né? Como seres viventes desse planeta, que a gente, a nossa primeira responsabilidade seria cuidar disso aqui. E a gente está fazendo o oposto a isso, né? Estamos, estamos é muita gente porque homem e policia. Mas o ser humano está destruindo isso aqui cada vez mais. Então, a Terra, como um planeta, né? Gaia, como um planeta vivo que é, vai fazer os seus movimentos para se purificar. Ela não vai aceitar ficar doente. Igual você, você quando está doente, você vai para a cama e aceita a doença e morre lá com ela? Ou você vai buscar recursos para ficar melhor? E vai respeitando ali a melhora do seu corpo dia a dia? Então, é assim que funciona aqui no planeta Terra também. Quando a gente tem essa conexão espiritual levada, essa conexão espiritual acentuada, a gente entende melhor o nosso propósito aqui, as nossas finalidades aqui. A gente se entende melhor pessoas que gostam mais do calor, pessoas que gostam mais do frio, pessoas que têm pré-disposição à noite, pré-disposição de dia. Funcionam de uma maneira simbiótica com o que está acontecendo aqui na Terra. Então, a gente precisa... E isso tudo tem a ver com espiritualidade. As pessoas acham que não, que espiritualidade é só você ver espírito, conversar com eles, sentir o ambiente, cender vela para o santo, fazer pedido. Isso é só uma parcela, faz parte, Mário? Faz, faz parte do processo de você se espiritualizar. Mas, na verdade, a conexão espiritual, na sua conexão espiritual, é reconhecer o seu espírito, reconhecer quem você é nessa fase existencial. Se você puder em outras, hoje em dia é possível, tem técnicas e ferramentas que te abrem para isso, para ter essa conexão de conhecimento, de outras vivências. Porque quando isso é aberto para você, você entende o tamanho de quem você é, a força que você tem. Você entende a sua capacidade, o seu potencial de resiliência, de persistência, e de onde vem tudo isso. E você está sempre ali renovando e fortalecendo o seu espírito, né? Porque você é espírito desde que o universo é, né? Você não é espírito só agora, e ainda só agora é metade espírito, metade humano, né? Você é um ser espiritual numa carne densa, numa matéria humana. Mas você, e aí, isso te faz um ser limitado, tá? Mas quando você potencializa o teu espírito, você se torna um humano ilimitado. Você ultrapassa limites que nem você sequer imaginaria que pudesse ultrapassar. Porque você não está dando a força, você está buscando a sua verdadeira força, né? Você está dando poder à sua verdadeira força, que é a força espiritual. E é isso que a gente tem que buscar fazer diariamente. Você alimenta o corpo? Alimente o espírito. O teu espírito precisa ser alimentado. E isso é a verdadeira conexão espiritual. E tem pessoas que buscam a religião para alimentar esse espírito. Está tudo bem, está tudo certo. Mas não necessariamente você precisa estar preso a uma religião para buscar essa alimentação espiritual. Até porque o preso a uma religião se torna denso, né? Se torna pesado. Não é essa a ideia. A religião, ela tem que ser um caminho leve. Um caminho em que você se sinta atraído, se sinta chamado para estar lá. Não seja nada imposto. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não, porque os seres espirituais que estão lá do outro lado aguardando você também são seres livres. Eles não são seres que estão ali assim, ah, a minha função é ajudar a Mariana. Não é isso. Eles têm como... Isso como tarefa e essa tarefa para eles é prazeroso. Assim como é prazeroso para você fazer o que você faz profissionalmente, é muito prazeroso para os nossos mestres, mentores de guias, enfim, para as forças superiores que você acredita fazer o que eles fazem. Mas não é obrigação. Assim como não tem que ser uma obrigação, não. Tem que ser uma responsabilidade. A gente tem que encarar como algo responsável. Não adianta ficar indo só pedir apoio quando você precisa. Você tem que lembrar de agradecer. Como lhe é dado as bênçãos de ir lá bater um papo somente, Ah, eu vou lá bater um papo, porque geralmente as pessoas só vão nesses centros religiosos, ou só se ajoelham quando o negócio está apertado, né? Quando as coisas estão ruim, ruim, muito ruim. E no momento da graça de abençoar, pá, né? Da bênção chegando, nem lembra, né? Fala, e aí? Valeu Deus, mas não lembra daqueles seres específicos a quem foi entregue o pedido, né? Para fazer intercessão ao Criador. E isso é importante. É como se fosse um amigo seu que te acorda, que está com você em todas as fases, mesmo às vezes distante. Os seres espirituais que ancoram essa energia espiritual sua, sua família espiritual que te acompanha de vidas em vidas, que torce pelas suas vitórias aqui. Gostam de ser lembrados, né? E isso faz parte da conexão espiritual. Então, se conectar espiritualmente com você vai muito além de só você estar todo domingo num centro religioso. Ouvindo aquilo que você termina, nem sabe o que você ouviu. Mas você foi lá só fazer uma presença, né? A sua presença tem que ser constante de alma, corpo, mente e espírito. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está presente o tempo todo. Por mais que você não se lembre, não se recorde, Ele está preparando todo o seu dia. Ele já foi preparado. E você nem se dá conta disso. E para terminar o desafio de hoje, eu te desafio a buscar uma leitura, se não um núcleo religioso diferente do que você frequenta, para que você expanda a sua consciência. Ah, ela está me pedindo uma coisa difícil. É desafiador, porque senão não seria desafio, né? Você sair da sua caixinha. Inclusive, eu lancei um e-book ontem aí. Está no ar, saindo da caixa. Ontem não, já tem, né? Mas eu fiz um relançamento aqui do meu e-book. Saindo da caixa. Que tem muito a ver com isso. Você pensar fora da caixa. Você sair desse seu mundinho fechado. E ganhar níveis de consciência maior, mais elevado. E você só faz isso buscando conhecimento. O autoconhecimento é buscar conhecimento para se auto... Para se autocrescer não existe, né, Mariana? Para se autodesenvolver. Então, para você desenvolver, você precisa expandir, sair da caixa, olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, se desafio hoje a ir em uma outra doutrinação com empatia e com respeito, tentando entender de que maneira que essas pessoas utilizam a espiritualidade ao seu favor. E aí você vai ganhar um nível de percepção e consciência maior. Isso não quer dizer que você vai abandonar o seu centro religioso amanhã ou não. Você tem a sua fé. A sua fé deve ser permanecida. Mas isso é você sair do seu padrão de achismos, né? E buscar entender o olhar do outro. E aí, assim, a gente pode até começar um diálogo sobre não antes. O que eu vejo muito são pessoas falando mal de outras religiões sem nem ter conhecimento algum. Indo destruir centros religiosos alheios ou difamar dentro de outros centros, né? Você vai lá, abre o seu centro, difama o centro do vizinho sem ter conhecimento histórico, sem ter conhecimento de causa, sem ter conhecimento da crença. E esse é um desafio de hoje. Eu te desafio a levantar o seu bumbum do seu centro religioso e conhecer outros pra uma questão de expansão de consciência. Não pra uma questão de mudança de fé, tá bom? E aí eu deixo aqui, indico o livro Ativações Espirituais do Bruno J. Gimenez, galera do Luz da Serra, nessa obra aqui. Olha lá. Muitas pessoas nem imaginam que estão sendo obsediadas por um sofisticado sistema organizado por especialistas das sombras, entidades espirituais perversos, verdadeiros mestres da maldade que sustentam tecnologias inimagináveis aos olhos humanos. Tudo a serviço dos planos inferiores da dimensão espiritual. Essa onda silenciosa de maldade e vampirismo que assola a humanidade alienada das verdades espirituais e esbarra na força de oposição realizada pelos seres de luz, mensageiros de Deus, que desenvolveram um sistema de cura e evolução pra oferecer a toda a humanidade as possibilidades jamais antes imaginadas. É a mais legítima desmonstração de amor do grande espírito criador para seus filhos. Mesmo assim, precisaremos fazer parte, a nossa parte, para poder conhecer esse fabuloso método de evolução de consciência. Nesta obra, o autor, juntamente com os orientadores espirituais, relata o trabalho da luz e das sombras no ambiente extrafísico da Terra. Uma queda de braços está acontecendo desde o início dos tempos, onde o bem e o mal se enfrentam para decidir quem sairá vencedor. Mas, no cenário atual, novas possibilidades apontam que a luz finalmente pode levar vantagem. Tudo dependerá do papel de cada um de nós. Então, é uma maneira de você olhar o mundo, as percepções espirituais de outra maneira, até então, que foi te apresentada hoje. É um livro muito bacana, você encontra aí na Saraiva, em Brasília Cultura. Na internet também, você entra lá no site dele, Luz da Serra. Coloca aí no Google, você vai entrar e vai encontrar todas as obras dele. Eu apresento essa aqui porque ele fala muito das dores, das enxaquecas, ele fala muito dos porquês que a gente sente alguns incômodos. e aí, principalmente, eles dão um caminho para você começar um processo de autocura, um processo de expansão de consciência, um olhar ampliado sobre a espiritualidade. Então, tem um outro livro também, para quem tem sensações... Ai, meu pé. Para quem tem situações, sensações espirituais... Para quem tem uma sensibilidade espiritual mais aguçada, para quem tem uma certa mediunidade, tem medo de desenvolver, ou tem... tem receio de ir a algum lugar buscar isso, enfim, tem um livro chamado Sou Médio e Agora, que é muito legal para quem está entrando nessa fase de estudar a espiritualidade, que é diferente do espiritismo, que é diferente do espiritual, e diferente do espírito. Para quem quer estudar, esse livro é muito bom, Sou Médio e Agora. Eu não lembro o nome do autor, mas coloca aí no Google, que vai aparecer. É um livro para quem está colocando o pezinho nesse mundo. E, voltando a afirmar, que o desafio de hoje é conexão espiritual, como mantê-la, como ativá-la. E aí, eu trouxe, nessa live de agora, esse olhar diferente, esse olhar novo sobre o que é espiritualidade, que, aliás, um monte de pessoas falam aí, mas algumas pessoas ainda são resistentes, e eu acho que já passou da hora da gente abrir a caixinha da percepção do seu terceiro olho e olhar o mundo de um modo mais amplo, mais profundo também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, amanhã a gente se volta, se falar, tá bom? Do desafio autoconhecimento na prática, lembrando que às 9 horas no Facebook, eu também faço a minha live Semana Autoconhecimento na Prática. E hoje, hoje tem novidade que eu coloco no ar, tá? O meu curso está saindo aí semana que vem, já vou abrir as inscrições para o curso Autoconhecimento na Prática, onde eu coloco todos esses assuntos dentro do curso de maneira prática, de maneira teórica também, mas mais prática, onde você vai poder se conhecer profundamente e muito melhor. E abrir um sol lindo aqui agora no meu rosto, que eu acho que foi a confirmação de que eu tinha que falar o que tinha que ser falado, né? Um beijo grande. Vou colocar vocês aqui para olhar o solzinho que saiu, olha lá que lindo. Um tchauzinho para o sol. E até a próxima live. Lembrando que essas lives não são salvas, tá? Eu não subo. Assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. São lives de desafio, então eu aguardo você para o desafio amanhã. Sétimo dia, lembrando que são só 10 dias, então estamos na reta final. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.